Você gosta de churrasco, mas não de qualquer churrasco, né? Tem que ser uma experiência gastronômica que combina a tradição do bom churrasco com as tecnologias mais avançadas. Tudo isso está na churrasqueira Coyote Série S, que é a mais cara do Brasil. Delícia demais! Toda feita em aço inox 304, com 4 queimadores Infinity Burners que vão de 70 mil até 110 mil BTUs e brinquetes cerâmicos que mantêm o calor uniforme por toda a superfície da churrasqueira. A boca chega até salivar! E essa belezinha custa só 50 mil arrobas! Pode isso, produção! Qualidade não precisa custar caro. Pede Tegos. Você sabia que a Tegos é a primeira fábrica de fita de borda do Brasil? E a fita vendida em mais de 40 países do mundo? A Tegos produz 1 bilhão de metros de fitas de borda todos os anos. E possui o melhor match para cada chapa de MDF. Vamos combinar? Pede Tegos.